Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje lançamento aqui no canal dessa marca, dessa TV Box e vamos estar falando para vocês da Touro Box tá pessoal, isso aqui é um receptor IPTV então nós vamos estar falando desse aparelho nesse vídeo aqui para você Lembrando, se você quer adquirir a sua Touro Box site da loja parceira do canal JoySpace primeiro link da descrição, você vai ser direcionado ao site onde você pode calcular formas de pagamento tanto à vista quanto parcelado e o frete para a sua região lembrando que é enviado para todo o Brasil Pessoal, se você gosta do conteúdo da JoySpace tem visto os nossos vídeos, tem gostado não se esqueça de deixar o seu like isso nos ajuda muito, isso nos incentiva a trazer cada vez mais conteúdo para vocês Lembrando, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo Valeu! Então vamos lá pessoal, esse aqui é uma box de entrada a famosa custo-benefício ela te traz tudo que você gostaria de ter pelo preço menor porém claro, seu componente, seu hardware é um pouco inferior em questão às tops porque às vezes as pessoas perguntam por que as tops são caras? São caras porque os seus componentes, os seus hardware o software é mais bem trabalhado tudo ali é mais detalhado e essas boxes de entrada elas te oferecem tudo que você gostaria de ter que você procura que é os canais ao vivo e o conteúdo de filmes liberado para você sem custos adicionais, sem mensalidade, sem anuidade porém com redução na qualidade de seus hardware isso tem que ser bem detalhado para vocês não acharem que estão comprando um aparelho na mesma qualidade do que as tops porém ele te atende em tudo sem deixar a desejar no conteúdo do software que é o sistema do aparelho essa box aqui ela tem 8 GB de espaço interno e 1 GB de memória RAM ela possui um processador Core Core A53 um processador muito bom até para ser uma box de entrada ela possui um sistema Android onde vai fazer o seu aparelho o seu televisor virar uma Smart TV desde que tenha uma entrada HDMI ela tem uma loja própria da box onde você pode baixar os aplicativos onde você vai baixar os aplicativos para utilizar o seu aparelho que é o Touro Live que é os canais de TV o Touro Vood que é o conteúdo de filmes e o Touro Hot que é o conteúdo adulto você tem que baixar esses 3 aplicativos na loja do aparelho para poder utilizar a sua box sem falar também que você tem a possibilidade de estar logando na tua conta da Google no Google Play e baixando arquivos programas, jogos tudo que for compatível com o Android da box recurso legal e bacana que ela tem é que ela tem o emparelhamento com o smartphone lembrando que é só smartphone Android pessoal, iPhone e iOS não emparelha com o aparelho tudo bem? e também ela possui recursos como o PIP, EPG, Playback isso aí é coisa boa para você o PIP é aquela que você tem a tela principal e a tela secundária em uma menor escala para você poder acompanhar duas programações o EPG é o guia de programação que a hora que você estiver assistindo a sua programação ele fica listado no rodapé como uma legenda mostrando que hora que vai começar que hora que vai terminar qual que é o próximo programa que vai passar para você isso é muito interessante para quem quer assistir um canal e saber se vai querer assistir ou partir para outro na programação lembrando também que ele possui o Playback que é aquele conteúdo em canais de maior demanda como Telecine TVU Premiere o Canal Combate possui o Playback onde você pode assistir a programação até 7 dias que já se passou exemplo hoje vamos dar um exemplo é domingo você pode assistir até o domingo que vem a programação que se passou no dia de hoje lembrando que passando esses 7 dias ela não é possível mais de você assistir lembrando que o layout dela é um layout intuitivo muito fácil de ser acessado muito fácil de você manusear o aparelho desde uma criança a um idoso consegue perfeitamente você não vai gastar muito dinheiro para adquirir a sua touro não tem mensalidade só o valor do aparelho e não paga mais nada por isso mais nada para fazer emparelhamento de celular para assistir conteúdo de filmes para assistir as TV o canal de TV ao vivo é somente o valor do aparelho ela veio para concorrer mesmo com a X Plus com a Hi TV os aparelhos de entrada de maior nome no mercado mostrando o aparelho para vocês ele possui o básico que todos os aparelhos possuem que é entrada para cabo de rede entrada HDMI para TV que isso tem que tem todas as boxes até para dar uma qualidade imagem não acente box que não tem entrada HDMI isso aí nem deveria existir mais pessoal entradas USB micro SD e também possui Wi-Fi para você poder utilizar aí na sua casa é um aparelho bem completo na parte da grade de canais ele possui mais de 320 canais disponível para você todos os canais tanto infantil conteúdo de documentários entretenimento esportes filmes tudo ali certinho para você todos os canais da Esport TV do combate todos os canais do Premiere de 1 a 10 todos os canais de desenho Cartoon Network Nickelodeon HBO Telecine Stars Warner Sony Megapix Yeini todos os Discovery tudo, tudo, tudo certinho liberado para você qualidade de imagem perfeita tudo bem comparado as box top não perde em nada codec de vídeo H265 ela tem a tecnologia 4K então vai se expandir por completo na sua TV não vai ficar lacunas na lateral mas lembrando que o codec de vídeo é igual a da Twitch TV YouTube Netflix onde consegue transmitir os arquivos da internet sem muita perca de qualidade de imagem porém numa resolução que consiga ser transmitido para você assistir sem trava sem granular congelar sem dar problema na questão da imagem na sua casa lembrando também que aconselhamos você utilizar no mínimo 20 MB de internet no cabo de rede para que você não venha ficar insatisfeito com o aparelho sendo um aparelho IP3D não tem uso externo de antena somente a utilização da internet então você realmente precisa de uma internet boa para poder tirar o melhor desempenho do aparelho conteúdos de filme todos que você pensar está ali disponível filmes que estão no cinema ainda rapidamente são acrescentados no aparelho é colocado filmes frequentemente tem o suporte que você pode entrar em contato tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp ele possui conteúdos legendados dublados conteúdo em inglês português e alguns em espanhol tudo com qualidade para você tudo com resolução tem conteúdo 4K tem conteúdo Full HD também tem um conteúdo que vem de cinema que é as que estão em lançamento e rapidamente eles colocam ali para você ser um dos primeiros a poder assistir galera lembrando eu não posso trazer a parte da TV aqui para vocês mas tem os links ali do WhatsApp Telegram Instagram onde você pode solicitar a segunda parte do vídeo para ver na sua casa você que quer adquirir o aparelho eu deixo sempre para falar no final porque quem assiste até aqui é que realmente está interessado então pessoal espero que vocês tenham gostado quem assistiu o vídeo até aqui não se esqueça de deixar o like muito obrigado valeu até a próxima falou tchau tchau tchau